O velho dizia assim E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha corneira Cantar sem cair de tom Ser amiga dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão Babando, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho gosta Churrasco, bom, chimarrão Babando, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pego E hoje eu tenho um gaúcho Para me fazer a paz E aí E aí